Estamos vivendo um acelerado desenvolvimento tecnológico e científico, onde a IA, ou inteligência artificial, saiu do filme de ficção científica para o nosso dia a dia. Meu nome é Kennedy Ramos, sou professor, e hoje vamos falar da IA, inteligência artificial, na saúde e aplicada à oncologia. Mas antes de a gente entrar em mais detalhes, bora primeiro entender o que é inteligência artificial. Eu sei que muita gente pensa em um robô com muita informação, mas não, inteligência artificial, ou IA, tem a capacidade de aprendizado, e hoje é utilizada em muitos setores. Na saúde, é utilizada no diagnóstico e tratamento de pacientes. Quando falamos de IA, falamos de uma tecnologia inovadora de aprendizado, que antes só era possível com a inteligência humana. A IA consegue analisar expressões faciais, consegue entender linguagem escrita e falada, tomar decisões e até se autoaperfeiçoar. Mas como esse sistema consegue aprender? Para que isso aconteça, primeiro ele é abastecido com muitos dados, para que ele possa aprender e ampliar o seu conhecimento. A gente sabe hoje que os dados crescem dia após dia, e o mundo tem mais dados do que a gente consegue assimilar. Daí que entra a IA. A IA consegue pegar todos esses dados e processar de forma mais rápida, em conhecimento, conclusão e ação. Com análises mais precisas, a IA fornece informações para que os diagnósticos sejam ainda mais eficientes, evitando erros médicos. Sabemos que hoje tem muitas doenças difíceis de serem diagnosticadas no início. Com a IA, esse processo fica mais rápido, mais eficiente, e assim salvando mais vidas. Desculpa, fiquei emocionado. Mas como a IA pode atuar na oncologia? Tecnologias inspiradas no cérebro humano são utilizadas hoje em registros médicos eletrônicos, que servem como apoio para um especialista. Esse sistema é treinado a analisar o histórico do paciente, resultado de exames, pesquisar em toda a literatura e recomendar um tratamento. Isso ajuda na tomada de decisão clínica. Um grande exemplo é o supercomputador Watson. Ele assimilou dezenas de livros de medicina, artigos científicos, milhares de prontuários e casos clínicos, claro, tudo isso com assistência de médicos. E hoje ele está ficando mais inteligente a cada ano. Sua rede de oncologia é consultada por vários especialistas de grande quantidade de hospitais. E olha que curiosidade, o Hospital do Câncer Mãe de Deus de Porto Alegre foi o primeiro a utilizar o Watson na América do Sul. A inteligência artificial do Watson é muito importante para o tratamento individual do câncer. Claro, se baseando no histórico do paciente, resultado do exame, ele aponta medicamentos e possíveis efeitos colaterais, podendo assim diminuir o número de óbitos por câncer. Mas atenção, galera, apesar da IA ser uma realidade, diversas especialidades médicas e facilitar a tomada de decisão em tratamentos, ela não substitui o médico. Na verdade, ela auxilia a decisão do médico juntamente com o paciente, sendo do médico o papel de conversar e tirar as dúvidas do paciente. Assim, o trabalho em conjunto do médico e a IA fornece menor risco para o paciente, melhor diagnóstico, melhor tratamento e maior eficiência no cuidado à saúde. Esse vídeo é uma ação integrante da 17ª Semana de Ciência e Tecnologia, realizada com o apoio da Sociedade Brasileira de Imunologia, via financiamento CNPq do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu fico por aqui e convido vocês a continuarmos acompanhando a evolução da inteligência artificial na saúde. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre inteligência artificial, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Um beijão e até a próxima!